Gênesis 20 e 8 A coluna de Betel Então levantou-se Jacob pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel o nome porém daquela cidade de antes era Luz e Jacob fez um voto dizendo se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço e me der pão para comer e vestes para vestir e eu em paz tornar a casa de meu pai o Senhor será o meu Deus e esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus e de tudo quanto me deres certamente te darei o dízimo e aí Amém.